Já contamos muitas histórias incríveis de cães que marcaram a vida de seus donos pelos mais variados motivos. E sem dúvida, a capacidade humana de retribuir o amor e companheirismo dos pets também pode surpreender. Essa história interessante aconteceu em março, na China, durante 4 Deserts Race Series, uma corrida anual no deserto. A competição exige alta resistência dos competidores e é uma das mais difíceis do mundo, pelos obstáculos naturais, que impõe a ultramaratonistas como o escocês Dion Leonard, de 41 anos. O ultramaratonista conta que percebeu uma companhia incomum, durante o primeiro dia de corrida. Uma cachorrinha vira-lata, que passou a acompanhar os 101 competidores enquanto corriam 250 quilômetros, através da montanha Tian Shan até o deserto de Gobi. E Gobi lhe pareceu o nome certo para ela. A partir do dia 2, Gobi estava na linha de partida perto de mim, me olhando, contou o ultramaratonista para o jornal de independente. Foi o primeiro contato que ele teve com a cachorrinha, e embora tenha percebido a presença dela ao seu lado, não pensou que a pet ficaria com ele. Tanto que Leonard disse não ter falado muito com ela, mas na linha de chegada, ela me seguiu para minha tenda, e nós dormimos próximos um do outro. Então era isso. Gobi correu 4 etapas, inclusive a final de 10 quilômetros até a linha de chegada, o que ele considerou força única para um cachorro tão pequeno e em condições tão difíceis. E todos, desde competidores, voluntários e membros do staff da corrida, se apaixonaram pela cachorrinha. Gobi trouxe um brilho para mim e ao longo da semana, nós desenvolvemos um vínculo inquebrável, tanto que eu compartilhei meu espaço de dormir, comida, água e ultimamente nossa companhia. Durante a corrida, Leonard precisou fazer alguns ajustes para garantir a segurança de Gobi e a conclusão das etapas, como carregá-la através de rios e ajudá-la em partes do percurso, que não conseguia atravessar sozinha. Depois de acompanhá-lo com persistência, o ultramaratonista percebeu que Gobi sumiu por dois dias para descansar por causa do calor do deserto, mas esperou por ele na linha de chegada. Então ele se deu conta que se tratava de um cachorro realmente especial. Legenda Adriana Zanotto